Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, eu recebo várias perguntas no Instagram e também nos comentários dos vídeos aqui mesmo do YouTube, pessoas pedindo indicações de títulos, que estão começando uma nova coleção de quadrinhos e não sabem quais quadrinhos devem comprar, por onde começar. Então a pergunta que fica é, será que vale a pena colecionar quadrinhos? Bom pessoal, recentemente eu entrei nesse universo de colecionismo de discos e eu vou utilizar os discos como comparação e vocês vão entender mais ou menos aonde eu quero chegar. Bom, quando eu quis entrar nesse universo de discos, eu sabia que seria algo muito complicado e algo muito caro ao mesmo tempo, desde a compra do aparelho. Um aparelho vintage, bem restaurado, ele custa muito caro e um aparelho novo também, ele custa muito caro e não tem a mesma qualidade do que um aparelho vintage, lógico, desde que não sejam aqueles aparelhos que ultrapassam os valores assim do meu bolso. Mas eu pesquisei bastante por mais de 5 anos, eu queria comprar e ficava com essa dúvida de qual aparelho eu vou comprar, então eu pesquisei bastante e encontrei o aparelho que eu achei ideal para mim, é um Tecnix SL2900, paguei um preço razoável por ele, mas foi um preço que eu paguei sim arrependimentos, porque eu queria muito aquele aparelho e pesquisei muito sobre ele. Bom, isso foi o aparelho, agora vem os discos. Um disco novo como esse aqui do Raul Seixas, ele vai custar em média de 100 a 120 reais mais ou menos. Um disco novo, uma prensagem nova, um disco nacional, um disco importado ele custa mais caro, vai de 150, 200, 300, 400, 500 e por aí vai. Os usados, existe também a dificuldade de você encontrar alguns discos. Por exemplo, esse aqui do Marvin Gaye, What's Going On, esse disco aqui ele custa, o melhor, fui em um sebo comprar e achei ele por 120 reais, um preço muito caro por um disco usado, ele é um disco de época, apesar de estar em uma boa qualidade, ele é um disco de época. Mas eu acabei entrando em negociação lá, comprei vários outros discos e acabou saindo para mim aqui por 40 reais. Então foi um preço que eu achei interessante. Mas um disco mais antigo, a primeira prensagem, dependendo da dificuldade você vai pagar um preço muito caro por ele. Assim como o Tim Maia também, que é um artista que eu gosto bastante, The Police, esse disco aqui é muito bom, Van Halen. Então são discos que eu pago em média 50, 40 reais, é um preço alto, sim. Mas quando eu entrei nesse universo de colecionismo de discos, eu já entrei ciente dos valores, da dificuldade que é encontrar alguns discos, do preço dos discos novos, da nova prensagem. A mesma coisa acontece com os quadrinhos, por quê? É para um determinado público, é um público de nicho. Então a tiragem é baixa e os preços são muito altos. Então quando as pessoas me pedem indicações, eu acho bastante complicado indicar quadrinhos, porque muitos desses quadrinhos vocês não vão encontrar por um bom preço. Alguns já estão fora de catálogo, outros você vai achar em Cebos, no Mercado Livre, nos grupos de compra e venda de quadrinhos. E os caras estão cobrando absurdos. Recentemente eu fiz um vídeo sobre quadrinhos superfaturados. Não entrando no quesito que eu acho isso certo ou errado. Vai de cada um, você paga por aquilo que você quer pagar, por aquilo que você tem. Mas isso é uma opinião minha e, cara, vai de cada um. Então entrando na pergunta tema desse vídeo, vale a pena colecionar quadrinhos? Eu acho que vale muito a pena, mas você tem que gostar muito de ler quadrinhos, de colecionar quadrinhos. Senão você pode baixar o quadrinho na internet, ler online. Tem várias formas assim, meio que piratas, de você conseguir ler um título sem comprar aquele título. Da mesma forma que existem muitas outras maneiras de você escutar uma música. Por exemplo, esse álbum aqui, eu tenho o Amazon Music. Eu posso baixar esse álbum na internet, posso escutar ele no YouTube. Mas vale a pena, na minha opinião, ter o disco em mãos. Você tem contato com o álbum, com o disco, você vê o disco rodando. É algo que me interessa, você tem que estar disposto a pagar pelo preço, porque você sabe que não é um material barato e estar disposto a entrar nesse universo. Eu comecei a colecionar quadrinhos por volta dos anos 2000, mais ou menos. São quase 20 anos de colecionismo. Eu costumo dizer que naquela época, entre 2000 a 2010, mais ou menos, dentro da minha realidade, era mais fácil você comprar quadrinhos. Lógico, os quadrinhos eram mais baratos, mas ao mesmo tempo o salário era menor. Mas você tinha os eventos, eu cansei de ir no Anime Friends, no Fast Comics, entre outros eventos, e você conseguia comprar quadrinhos mais baratos. Tipo, pela metade do preço, tinha quadrinhos a partir de R$1. Hoje em dia, os eventos, eles não tem mais essa proposta de você poder comprar alguns produtos por preços interessantes. Você vai aí na Comic Con, que é um grande evento, eu acho muito louco, mas você vai pagar R$150 no ingresso, você vai pagar o estacionamento, você vai pagar a comida, que é muito caro. Então, não dá para você comprar muitos quadrinhos. E muitas das lojas também, eles aplicam os valores altíssimos, que dificulta bastante você comprar e você colecionar quadrinhos. Eu não sei que esse aumento repentino dos quadrinhos, esse superfaturamento de algumas edições, vem pelo crescimento do público, ou se a tiragem está menor. Eu não sei muito bem o que está acontecendo. O que eu sei é que alguns quadrinhos, muitos quadrinhos, estão esgotando de forma muito rápida. Algumas pessoas compram vários quadrinhos e depois vendem por absurdos na internet. E tem pessoas que compram esses quadrinhos. Talvez, por essas pessoas comprarem, essa prática está aumentando cada vez mais. Mas eu não quero entrar muito nesse quesito. Eu digo que a dificuldade de você colecionar quadrinhos é iminente. Por quê? Porque se você quer começar uma coleção, vai ser muito difícil de você encontrar as edições anteriores. E se você vai começar a comprar do zero, você até consegue, mas você vai pagar um preço muito alto por isso. Porque os quadrinhos estão muito caros. Aumento do dólar, crise editorial, quadrinhos que estão saindo fora das bancas, estão indo direto para as livrarias, Amazon, com preços altíssimos, porque a tiragem é menor. Cara, a dificuldade de você colecionar é muito grande. Vale a pena você colecionar quadrinhos? Vale. Mas você vai ter que pagar por isso. Bom pessoal, é isso. Mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo, dando essa pequena abordagem, essa semelhança entre discos e quadrinhos. É um público de nicho, é tudo muito caro. E é isso aí. Curte, compartilhe e se inscreva no canal. Não deixe de comentar. A sua opinião é muito importante para o crescimento do canal. E é isso aí. Um abraço. Fui. Fui.